Olá, serpensante que está me vendo nesse momento. Eu apenas liguei essa câmera aqui e falei pro meu cérebro, vai cara, me salve. Então, vamos ver o que ele vai criar aqui agora. Muito bem, cara. Hoje é dia 28 de 12 de 2022, quarta-feira. 7, que 7, cara? 5 e 17 da tarde. Eu não tô mais sabendo ver as horas. Eu vejo um 17 e aí já falo logo 7, cara, que viagem. Enfim. Ano novo está chegando, né? Está chegando ao fim do ano de 2022. Um ano nada mais é do que uma criação humana feita pra controlar você, pra controlar sua vida, sua produtividade, seu trabalho. Enfim. Neste ano aconteceram várias coisas boas e ruins. Na verdade, não existe isso de coisas boas e ruins. Apenas coisas que me agradam e coisas que me desagradam. Enfim. Uma delas foi... Jair Bolsonaro perdeu a eleição pra Lula, cara. Essa coisa... Poderia até me desagradar. Eu sei que Lula não é a melhor opção pro nosso país, né, cara? Só que os dois, os dois presidentes, eles fazem uma coisa. Eles jogam com o medo das pessoas. Todo mundo aqui se aproveita que o brasileiro, ele tem uma média de QI que beira o retardo mental. É muito louco isso, cara. O retardo mental, digamos que é a partir de 80 do QI. E o brasileiro tem uma média de QI de 86. Ou seja, existem poucos brasileiros que têm um QI alto, que podem ser considerados gênios. E existem uma quantidade considerável de brasileiros que estão abaixo da linha do retardo mental. E a maioria está um pouco acima da... E a maioria dos brasileiros está um pouco acima da média de QI que beira o retardo mental, cara. 86 pontos para 80 pontos. Loucura, né, velho? Se você parar pra pensar que existem chimpanzés que conseguem ter um QI de 96 pontos... É muito louco, né? Pensar que seres humanos, alguns deles, são menos inteligentes, têm menos capacidades mentais do que um simples chimpanzé que não consegue nem falar, nem se comunicar dessa forma que a gente está fazendo aqui agora com sons e palavras. Nossa, tudo bem. Os chimpanzés se comunicam com sons. Mas eles não têm um vocabulário. Enfim. 2022. Sem querer entrar nessa seara de bom e de mal, foi um bom ano. E 2023 também será um bom ano. A não ser que coisas ruins aconteçam com você, né? Mas principalmente de coisas ruins a gente extrai muito conhecimento e até no futuro você pode até rir do que você passou no passado. Enfim. Por que que eu não gosto de falar que um ano foi ruim? Vamos supor que nós viveremos 100 anos, coisa que eu acho difícil. Já que você vive 100 anos e o ano de 2022 foi um ano ruim, é como se você estivesse jogando 1% do seu tempo no lixo. E 1% para muitos pode ser vagabundo. Só que 1%, cara, é muita coisa. Principalmente quando a gente está falando de tempo, que é algo muito escasso. O tempo, ele meio que começa a escorrer nas suas mãos. E quanto mais você tenta segurar, mais ele passa pelos seus dedos. É uma loucura. A tentativa de você estar presente, mesmo que você consiga estar sempre presente, você vê o tempo passando por você. E esse momento aqui, agora, já ficou no passado. Então, o tempo, ele é um recurso que está sempre correndo de você. Só que como eu enxergo o tempo e a vida e os anos... Tem uma música do Pink Floyd, de mesmo nome, Tempo, que relata um cara que ele corre atrás do tempo e que ele nunca consegue alcançar e que ele sempre se vê desesperado e ansioso. Porque ele nunca consegue alcançar o tempo, né, cara? O tempo sempre vai te ganhar. Como que você faz para escapar disso? Não observe a vida como uma corrida que você tem que vencer, como coisas que você tem que fazer. Observe a vida como se fosse um filme. Eu não sei se você vai conseguir captar essa ideia. Mas, por exemplo, eu estou aqui olhando para a câmera e eu estou aqui sentado. E vamos supor que aqui no monitor que está na minha frente está passando um filme. Um bom filme é aquele que nos surpreende. Seja com emoções boas, positivas, negativas, coisa e tal. Um bom filme é um filme que nos surpreende. E qual é a melhor forma de você aproveitar um filme? É você se sentar como se fosse um espectador estar presente naquele momento ali em que o filme está passando e você simplesmente absorve... E você simplesmente senta ali quieto e absorve todo o conteúdo que o filme está te passando. Aproveita cada sentimento bom, cada sentimento ruim porque você sabe que o filme tem um começo, tem um enredo e tem um fim. Então, você absorve a história que o filme tenta te passar, você sofre junto do protagonista, você se alegra junto dele, você participa de suas vitórias, participa de suas derrotas, participa de seus aprendizados e coisa e tal. E por que você não pode levar isso para a sua vida? Viver a vida como se fosse um filme. Aproveitar a vitória de Lula, aproveitar a vitória de Bolsonaro, aproveitar a picanha, aproveitar a soja. Eu estou fazendo a dualidade aqui da soja com a picanha, entendeu? Carne de soja texturizada, proteína texturizada de soja. Não sei se você conseguiu captar. Enfim, a picanha é boa. Mas se você souber preparar uma proteína de soja, ela fica boa também. E eu posso te garantir, ela te dá força. Eu não estou indo um bodybuilder, mas eu lhe garanto que eu poderia lutar pela minha vida. Enfim. Ah, e não dá tetinha, tá? Soja não dá tetinha. Olha só. Peraí. Olha o peitoral. Não dá. Está muito estranho isso aqui, não está? Enfim. Não dá teta, cara. O meu peito está duro. É. É. O que eu queria dizer? Eu não sei. Acho que eu já disse tudo o que eu queria dizer. Viva a sua vida aproveitando cada momento. Aproveite as vitórias, aproveite as derrotas. E eu termino o ano de 2022 com a sensação de que eu poderia morrer hoje e eu já teria vivido coisas o suficiente para me deixar feliz. Porque felicidade não é algo que se alcança. Felicidade é um estado. Um estado de espírito. Se você está tentando ser feliz, você não será. Porque quando você está tentando, você já assume que você não é. então, se você é feliz, você não precisa tentar ser feliz. não sei se você consegue sacar o que eu estou tentando dizer. Mas, é basicamente se contente com o capítulo que você está vivendo na sua vida. você pode trabalhar para querer trocar de um capítulo para o outro. Eu sei que a vida não é um filme e se você ficar parado, ela vai desenrolar sozinha. Não, não é. Você tem que trabalhar para mudar os seus capítulos e avançar a história. mas, a grande mensagem que eu quero passar aqui é aproveite. Enjoy. É isso. Enjoy. Eu não sei nem se enjoy significa aproveitar e escrever na minha cabeça essa palavra. Mas acredito que seja aproveitar sim. Eu não sou muito bom em inglês. Eu não sou muito bom em português em nada. Eu sou muito bom em viver dentro da minha própria cabeça. Enfim, cara. Eu já falei que o tempo, ele escorre pelos seus dedos. E você deveria... Deveria não, né? É a melhor opção, no meu ver. Que você aproveite cada fase da sua vida e que você tenha somente uma coisa. Os governantes, eles sempre governaram os seres humanos baseados no alicerce do medo. Seja no medo do inferno, seja no medo de punições, de torturas, de medo de acabar com a sua família. E se você extermina o medo da sua vida? Lógico, não dá pra você exterminar o medo da sua vida, né? Porque você tem medo de morrer, você tem medo disso e daquilo, você não quer ver sua família sofrer. mas se você parar pra pensar, o ser humano não é um ser humano, o ser humano não é racional, o ser humano é um ser emocional. Quando você para quieto no lugar e distancia o seu cérebro, vamos supor que você arranca o seu cérebro daqui e você se olha, aqui está seu cérebro e aqui está você. Você se distancia de você mesmo. Você começa a perceber que certos sofrimentos, eles não são tão grandes assim. Vamos supor que a sua vida deu muito errado e você vai ter que dormir no chão. Nesse chão aqui. Experimente, durma no chão hoje. Sério, durma no chão hoje. Amanhã você vai ver que não é ruim dormir no chão e quando passa alguns dias você dormindo no chão, você percebe que é até melhor para as suas costas. É muito gostoso você dormir no chão. Lógico que o chão, ele rouba o teu calor. Ou seja, você precisa colocar lençóis ou pelo menos um cobertor fino embaixo de você. Mas a dureza do chão e, sei lá, velho, ele deixa você com a sensação muito boa. É muito bom você dormir no chão. E, continuando nessa linha de raciocínio, se tudo der muito errado na sua vida e nem dormir no chão você conseguir, que vai ser o caso de você morrer, por que a morte seria tão ruim? Eu não sei como é a morte, mas eu tenho uma ideia. Por quê? Porque eu também não sei como era a vida antes de eu nascer. então, a gente tem aqui, vamos fazer aqui uma linha, uma linha. Aqui, a gente tem a inexistência, aqui a gente tem o nascimento, aqui a gente tem a morte e a inexistência. Eu posso não ter morrido ainda, mas eu sei como é a sensação de não estar vivo, de não existir. É sensação zero. Eu não tenho sensação nenhuma de antes de nascer. Então, utilizando o meu raciocínio, eu posso bolar que a morte deve ser uma coisa parecida. Então, por que que você vai temer esse processo que é morrer? Se você já esteve morto antes de você nascer. não tem nada o que temer, cara. O processo da morte pode ser traumático, pode. Dói, é triste, mas, cara, depois que você morre também já era. Você não vai ter mais sensação nenhuma. E isso é mais um motivo pra você aproveitar esse é mais um motivo pra você aproveitar o momento presente. Porque o seu tempo aqui, o tempo vivo, ele é finito. Ele tá todo o tempo diminuindo. Tô com 23? Pode ser que eu morra amanhã. Eu tenho até os 25 anos, se eu não me engano, pra desenvolver esquizofrenia, porque na minha família tem pessoas com esquizofrenia. enfim, o meu cérebro, ele já não tem um funcionamento normal. Eu tinha convulsões quando eu era criança. E a parte não sei, cara, a parte elétrica do meu cérebro não funciona muito bem. Por isso que eu tinha convulsões. e hoje eu não tomo nenhum remédio. Ou seja, eu tenho algumas chances de desenvolver epilepsia e esquizofrenia. Até os 25 anos, talvez. Então, eu tenho uns dois anos aí de sanidade, caso eu venha ficar doente. pode-se dizer que eu já sou doente. Mas, por enquanto, é uma doença boa. Uma doença boa de se viver com ela. É, esse vídeo já deu 16 minutos. Pois é, cara. Enfim, cuidado com o medo. extermine o medo da sua vida. O seu futuro é você que faz. E, não importa o político que esteja no poder, você é capaz de conseguir uma vida boa pra você. Porque, se você parar pra pensar, cara, não é político. A política, ela não te dá um local. pra você morar. Ela não te dá a comida diária que você precisa. Ela não ajuda você no seu negócio. Muito pelo contrário, ele faz atrapalhar. E, não importa qual político esteja no lugar de poder, a única força capaz de mudar a sua vida é a sua própria. você só vai mudar a sua vida com a sua força, com o seu intelecto, com o seu esforço, com a sua vontade. se tiver tendo uma pandemia, ainda, quando você estiver vendo esse vídeo, se cuide. Se cuide. Mas, pegue o significado da palavra se cuide e se cuide de verdade. Fisicamente, mentalmente, alimentação, exercícios, intelecto. Não seja massa de manobra, não seja apenas um gado e também não viva nessa dualidade, cara. Ou as coisas são pretas ou brancas, ou é esquerda ou é direita. cara, que vida pequena que você está tendo. Pra que que você vai gastar o seu tempo de vida que é tão limitado com coisas tão idiotas? Eu ia falar aqui pra você usar droga e jogar videogame que seria muito mais produtivo, mas eu não vou falar isso. Enfim, um bom 2023 e uma boa vida e uma boa morte. pra todos nós. 2022 foi um bom ano pra morrer e que todos os próximos anos que venham pela frente sejam bons anos pra morrer. que que nós nunca nos distanciamos da paz interior que nós temos do nosso próprio raciocínio, nosso próprio ponto de paz, sei lá, o que você chama. e é isso, cara. Como diria David Goggins, be strong. Fique duro. valeu. Tchau.